O vice-presidente da Autoridade Raiwa, Maximiano Neno, que foi a entidade do estado deuses comunidades que a responsible da situação, que está o ilegal da fronteira Oikusi. O maximiano, durante o estado, o ilegal da sociedade, o estado de comunidades e a fronteira, que está o ilegal da fronteira. O estado do estado de um estado de um estado, o estado de um estado de um estado de um estado, que está o ilegal do lado, nevando, mas ela continua a ratama na fatim. Significa que a comunidade, a população raioa, a população timor-leste, se não que a consciência suporta o governo, apoia o governo sobre a ratama se são ilegais do Sinabá. E tem a roça na lua de aquela. Era lá. Rô lau de aquela, essa manida, rô rua na lua outra, se sambara nas cidades básicas, se bilir, tamar lá de aquela e tudo lá aqui. Mas em da rua, se continua, a transação ilegal na fronteira. E tem a força, a atenção máxima, se a serviço, o governo, UBF, se a serviço, o governo, o controle da fronteira, mas já não deixam limitações. Há também esta noite, Domingos Ramos em uma situação ilegal, tamo, mais timor-leste, tamo, governo, uma clara, tem o controle. A gente tem, durante o governo, colhia, uma barra, mas a implementação, da IHA. !? tamo, se ina, amina unilateral, buat, atos, lebele, tamo, ia itinerraim, tamo, elele, jimbu, tebako, zek, ajun, tamo, pupu, tamo, minakinu, tamo, suria, tamo, tebako, vai, yanisei, beskamanian, tamo, dadau, usina be, tamo, se ina, ban Voilà, E aí A CIDADE NO BRASIL Zino, Indonésia. Mas bem, estou agora. Tem que morrer na Béria da Béria, que é a fronteira. Se dá para resistir, para caso mora se refere. Religado, abraão, namorado. Zé, amém.